A chuva não dá trégua aos gaúchos. Nesta sexta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica se forma no estado, trazendo mais precipitação. Na metade sul, os acumulados podem chegar a 70 milímetros. Fortes rajadas de vento podem atingir todas as regiões, especialmente o litoral. Em Porto Alegre, as temperaturas não variam muito. A mínima é de 20 e a máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, a máxima não deve ultrapassar os 23. Já em Passo Fundo faz 29 graus à tarde. 95,46% é a defasagem na tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física, de acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O levantamento tem base na diferença entre a inflação oficial pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulada de 1996 a 2018, e as correções da tabela neste mesmo período. Atualmente, é isento quem ganha até R$ 1.903,98. Com a tabela corrigida, a isenção chegaria a quem recebe R$ 3.689,94. A não correção também provoca deduções menores e prejudica quem ganha menos, fazendo com que mais trabalhadores entrem ou mudem de faixa de contribuição. Com isso, nós temos, por exemplo, uma pessoa que há 20 anos ganhava R$ 3.500, equivalente a hoje a R$ 3.500, não pagava nada de imposto de renda. Hoje ela paga em torno de R$ 200,00 por mês. Isso aí multiplicado por 13 vai dar em torno de R$ 2.600,00. Ou seja, ela está praticamente, por omissão legislativa de deixar de corrigir a tabela do Imposto de Renda, pagando um salário dos 13 que ela ganha por ano para o governo em Imposto de Renda. Isso sem considerar toda a outra carga tributária, no consumo, etc. A última correção da tabela do Imposto de Renda ocorreu em 2015, quando foi aplicado o reajuste de 4,5%, inferior à inflação naquele ano, que foi de 10,6%. Para o Sindifisco, o modelo é injusto e precisa de revisão. Se continuar nesse ritmo, não é difícil especular que daqui em torno, se a inflação se mantiver na mesma constante, daqui a 10 anos, mais ou menos, quem ganha um salário mínimo vai passar a ser contribuinte do Imposto de Renda. O que o sindicato cobra, os auditores fiscais cobram, é que essa tabela seja automática todos os anos. Da mesma maneira que o salário mínimo. Então, as pessoas, conforme vai aumentando o salário mínimo, vai aumentando a tabela. Legenda por Sônia Ruberti